O Superior Tribunal de Justiça decidiu que quem participa apenas como fiador em contrato de financiamento não tem legitimidade para ajuizar uma ação revisional. O repórter Caio Baltazar tem os detalhes sobre esta decisão. Boa tarde, Caio. Oi, Erika. Boa tarde para você. Esta ação foi movida em 2002. Nela, uma empresa pede a revisão de cláusulas contratuais e, além disso, encargos financeiros contra um banco. Um dos processos foi extinto pelo juiz de primeira instância. O outro teve apenas o pedido de apelação rejeitado. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Aqui, o caso foi analisado pelo ministro Vilas Boas Cueva, na terceira turma. O ministro lembrou, nesse caso, que o fiador não é parte legítima do processo para pedir em nome próprio a revisão de cláusula contratual. O ministro disse ainda que, para pedir a revisão de uma cláusula contratual, seria necessário ter mais argumentos, seria necessário apresentar mais argumentos e que não foram o caso. O ministro afirmou ainda que a legitimação de um fato não se pode confundir com o interesse de agir. Por fim, o ministro afastou a decisão do Tribunal de Justiça de origem e determinou que um dos processos, determinou o retorno de um dos processos para o juiz de primeira instância. Eu volto com você, Erika. Obrigada, Caio, pelas informações.